Oi gente, hoje eu vim testar com vocês a base Serum da Avon e eu quero aproveitar também e já testar o corretivo, que é o corretivo Power Stay. Eu tenho aqui 4 tons da base e 3 tons do corretivo. As 4 cores da base que eu tenho aqui é da cartela médio claro. Então aqui eu tenho A210Q, que ela é um fundo quente, A220NQ, que é neutro quente, A230NF, que é neutro frio e A240, que é neutra. Só que eu achei essas 3 cores muito escuras pra mim. E olha que geralmente eu gosto de uma base um pouquinho mais escura pra dar uma leve bronzeada e não ficar tão pálida. Mas eu vou ter que usar A210, porque essas daqui elas vão destoar demais do meu tom. E aí no site tem uma foto com as cores das bases e embaixo o tom do corretivo e o tom do pó, que seria o ideal pra combinar com aquela cor. A minha, como é A210Q, o corretivo tá A215N. A215N eu tenho aqui, então a gente vai testar esse tom, porque eu tenho um aqui muito escuro, que é A235, mas de qualquer forma a gente faz um swatch. Essa primeira é a A135N, a segunda A215N e a terceira A235N. Olha, eu achei essa última muito escura, então eu já sei que eu não vou usar ela. E essas duas tem um tom bem parecido, mas eu achei essa aqui levemente mais amarelada. Como eles indicam a A215N com o tom de base que eu escolhi, então eu vou testar primeiro a A215 e aí depois, se precisar, eu aplico a outra. Eu tenho um pincel, que esse daqui é o 102, que é o pincel de base da Avon. Ele tá sujo, mas é porque eu testei com uma outra base, tá? Eu não usei essa base ainda. Ó, é uma base bem fluida, dá pra ver que ela escorre, né? E ela tem um toque assim, bem levinho. E eu já estou, como sempre, com a minha skincare feita. Engraçado que aqui fala que absorve oleosidade, só que não tá indicada para pele oleosa. Mas a minha pele é mista, então a gente vai ver. Então, eu vou espalhar com o pincel. Esse pincel, ele é bem molinho, tá? Então, apesar dele ter esse topo reto, ele não é igual o da Ruby Kisses, que ele é mais denso, tá? Ele realmente, ó, vai se moldando no rosto. Eu achei ele bem gostoso. Eu testei os outros pincéis da marca também, e eu achei muito as cerdas, assim, bem macias. Nossa, eu tenho uma cobertura boa, hein? Eu jurava que ela ia ser muito leve, assim, muito leve mesmo de cobertura. Eu achei que ela tem uma cobertura média, mas tem um acabamento bem natural. Nossa, ela tá muito bonita. Gente, ela tá muito, muito bonita. Aqui, que é onde eu tenho um pouquinho mais de ressecamento, então, bem ao redor do nariz e aqui, tô achando que tá... Parece que vai dar uma acumulada, mas, não sei, ela tá muito bonita. Então, deixa eu mostrar de frente pra vocês verem a cobertura. Aqui na minha mão, ela quase secou já. Então, eu vou ter que pegar mais produto. A única coisa é que, como ela não é de pump, eu não consigo falar pra vocês quantos pumps eu usei, tá? Mas foi aproximadamente, contando os dois lados, eu acho que dá uma moeda de 10 centavos, viu? Porque eu achei que ela rendeu bastante. Eu gosto de uma camada fina de produto. E olha que esse pincel, ele não dá aquela super cobertura, como se eu tivesse com esse da Rubikissis, ou então com uma esponjinha mais seca. Parece que ele absorve um pouco de produto e, ainda assim, já cobriu praticamente tudo. O que tava aqui das minhas manchinhas. Gente, tô chocada. Eu fiz um trabalho pra eles e aí eles acabaram me mandando alguns produtos da marca e eu nunca tinha testado. E eu sempre fui louca pra testar o corretivo. Mas essa base... Gente, se ela ficar bonita assim o dia inteiro, a sensação dela na pele é um pouquinho mais perceptível do que as outras bases que eu costumo usar. Mas não é nada que tá me incomodando de eu tá sentindo que eu tô com uma camada grossa de produto, tá? É só que eu senti um pouquinho mais ela na hora que eu tava espalhando e agora... Eu tenho um corretivo, mas eu vou tentar só ver se ela constrói uma camada maior aqui. E aqui eles indicam pra você aplicar com as pontas dos dedos ou com o pincel, tá? Eu vou pegar um pincel só pra... Tentar esfumar pra ver se constrói uma camada um pouquinho maior. Porque eu achei que aquela quantidade de produto que eu usei já deu essa cobertura média. Eu não achei que a cobertura ficou tão leve quanto geralmente fica quando eu aplico uma quantidade menor de produto. E essa cor eu achei que ela ficou muito boa pra mim. Ela tá da cor que eu geralmente gosto, que é um pouquinho mais bronzeada mesmo. Eu não achei que ela super construiu, até porque eu achei que a camada dela foi uma camada fina, mas ao mesmo tempo deu uma cobertura média. Eu peguei o 215, que é o que eles indicam pra essa base, tá? Vou aplicar um pouquinho, porque eu não sei... Eita! Será que vai ficar muito claro? Porque eu não sei qual que é a cobertura dele. E ele tem um aplicador bem pequenininho. Eu achei que ele ia ficar muito claro, porque na hora que eu apliquei, parecia que ele ia ficar muito branco. Mas você vai espalhando, é uma cor muito boa pra essa base, muito boa. Porque eu não gosto de corretivo tão iluminador. Eu gosto que ele mais corrija mesmo, que uniformize o tom junto com a base, do que iluminar essa área. Porque geralmente quando as marcas colocam a cor do corretivo correspondente à base, eles colocam sempre um tonzinho mais claro, porque geralmente as pessoas gostam de iluminar. Então eles já deixam essa sugestão, mas eu achei que a cor foi pra combinar mesmo com a base. Bom, então como ele tem o mesmo tom da base, eu vou aplicar no restante do meu rosto, onde eu acho que eu quero um pouquinho mais só de cobertura. Promovendo uma sensação de conforto, ele dá aquele acabamento natural e possui cobertura média, perfeita para garantir uma aparência uniforme. Além disso, o corretivo conta com um aplicador que assegura uma aplicação precisa, cobrindo bem as imperfeições mais comuns da pele e a vermelhidão. Com uma fórmula de alta performance, ele é livre de óleos, não obstrui os poros, não acumula linhas finas e não pesa nada na pele. Além de ser super fácil de aplicar e seca rapidinho. É, ele seca rápido, viu? Então o ideal é você aplicar e já espalhar, sem ficar esperando muito. Assim, eu consegui espalhar, mas tem que tomar um pouquinho de cuidado. Olha, eu só usaria ele na minha região dos olhos e ao redor do nariz, porque aqui nas espinhas eu achei que a base já deu a cobertura média e que ele não acrescentou mais cobertura, tá? Tanto que pra mim tá praticamente a mesma coisa. Mas aqui, ao redor do nariz, onde é um pouquinho mais difícil porque o pincel é um pouquinho maior, eu achei que ficou melhor aplicar o corretivo, porque aí eu venho com o pincel menor e vou mais precisa e abaixo dos olhos. Eu não sei se vocês conseguem ver que ele dá só uma leve iluminada. Eu não acho que é a cor dele que tá mais clara, eu acho que ele mesmo dá uma iluminada na pele. Esse lado foi o lado que eu apliquei o corretivo primeiro e aí já espalhei. Desse lado foi onde eu apliquei e deixei ainda um tempinho, porque eu fui falando sobre o corretivo e tá vendo que ele tá um pouquinho mais ressecado? Porque ele realmente seca muito rápido. Então o ideal é isso, aplica e já espalha, porque senão ele pode agarrar um pouquinho mais e fica com esse aspecto um pouquinho mais sequinho, tá? Aqui eu achei que ele ficou muito, muito bom, porque eu apliquei e já espalhei. Aqui eu deixei um tempinho, então eu achei que ele deu uma secada a mais. Aí ele agarrou, então é aquele produto que quando seca não dá pra você ficar esfumando, senão ele começa a ficar feio, tá? Bom, como eu falo pra vocês, eu não gosto de comparar produtos, tá? Mas eu achei ela muito parecida em acabamento e em cobertura com a minha favorita, que é essa da MAC. Porque ela realmente tá com uma cobertura muito boa, mas ela tá com um acabamento natural. O que eu quero ver mesmo é de acumular e de marcar ao longo do dia, principalmente aqui, ó. Porque parece que ela não vai marcar justamente porque ela é um pouquinho mais hidratante, a base, tá? Não tô falando do corretivo. Então, por enquanto, eu achei que a pele tá muito, muito bonita. Bom, como eu tenho que sair hoje, eu vou terminar minha maquiagem, vou fazer minhas coisas, e se eu tiver um feedback, eu trago depois pra vocês, tá? Mas por enquanto, eu gostei muito, muito dessa base. Eu achei que ela ficou extremamente bonita. O corretivo, eu gostei muito, muito, principalmente aqui, que foi onde eu apliquei e já espalhei. Aqui eu achei que ele ficou um pouquinho mais seco do que eu gosto, tá? Mas aí foi por culpa minha mesmo, que eu demorei muito pra espalhar. Eu não vou aplicar o pó agora, porque geralmente eu gosto de aplicar pó no final da minha maquiagem, depois que eu apliquei todos os produtos, pra ver se eu vou precisar, realmente. Eu acho que abaixo dos olhos, eu não vou precisar aplicar pó, porque tá um acabamento muito bonito já. Se eu aplicar pó, eu acho que pode ficar muito seco. E não tá marcando nas minhas linhas, tá? Eu coloquei o dedo aqui pra olhar as minhas linhas e saiu um pouquinho de base. Mas também, a marca não tá falando que o produto não transfere. Então, eu não vou fazer esse teste, porque seria injusto, né? E eles não colocam nada sobre transferência e durabilidade, tá? A única coisa que eles colocam é que hidrata por até 72 horas. Mas não tem mais informações, nem se é resistente à água, nada disso. Então, eu não vou fazer esse tipo de teste, mas eu posso vir depois no final e falar o que eu achei, no geral, do meu dia a dia, usando ela. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, me deixem aqui nos comentários. Eu vou deixar certinhas as minhas cores aqui no box, tá? Se vocês já usaram tanto o corretivo quanto a base, me falem aqui também o que vocês acharam. Se vocês gostaram, me deixem um joinha, se inscrevam no canal e a gente se vê no próximo. Beijo, tchau!